Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aí. Hoje tô trazendo um vídeo aqui de ataque CV9. Se você é CV9 e tá fazendo merda nas guerras, fazendo feio nas guerras aí pros seus colegas, dando uma estrela dos estrelas, essa estratégia de CV9 aqui, velho, ó, você vai imitar nas guerras. É um ataque bastante forte aí, é o ataque mais forte do Clash of Clans aí a partir do CV7. Até o CV3, tá muito apelão e é com corredor. Se você gostar aí, não esquece de deixar o like, o like ajuda demais. Inscreva-se no canal e você não é inscrito, ativa o sino, compartilha com seus colegas noob. Vou mostrar pra vocês aqui como é executado, o perigo que tem de fazer a entrada. Executando certinho aí, você dá PT em qualquer CV9 full. Mas tem que ter bastante cuidado, principalmente na entrada e na hora de usar as curas. Vou mostrar pra vocês ali pra não ter erro. Tentar ajudar você aí, pra você imitar nas guerras aí e virar mito. O ataque foi aqui, ó, nesse CV9.5 aqui, ó. Esse ataque com corredor tem que matar a rainha inimiga e tem que matar as tropas do castelo. Se você não matar, dá merda. É verdade. Igual aqui o castelo tava complicado de acionar, ó. De acionar o castelo e pegar a Queen, porque ela tava mais pra dentro da vila. Aí é aquilo que a galera sempre faz. Faz uma entrada. Pra você entrar com os heróis. Pega um lançador full no castelo e faz uma entrada. Igual a Queen tava aqui, ó. Você entrando aqui, você já pega a Queen e já pega o castelo. E pega no castelo, a Queen e o castelo, o rei não é tão, né, tão importante pra matar. Se tiver como fazer uma entrada pra matar ele, ele é de boa. Se não tiver, o rei, o rei nem tanto. Porque o rei, ele só bate no, ele só bate no corredor quando o corredor parar. Por exemplo, o corredor para pra bater em alguma defesa, aí ele e o rei dá dano neles. Já a rainha, os corredores correndo ou parado, ela flecha eles. Ela mata. Então, a rainha é super importante em uma do castelo. Nessa tarde o corredor aqui tem que fazer uma entradinha. Colocou aqui, ó. Afunilou aqui, ó. E fez a entrada aqui, ó. Quebrou esse muro e entrou aqui, ó. E pegou, solta o castelo com um lançador full. O lançador entra pra dentro junto com os heróis. Consegue pegar a quinha, o castelo e algumas defesas importantes. Mas aqui, ó. Aqui, ó, pra quebrar. Por exemplo, se essa torre do mago tivesse aqui, ó. Tem que tomar cuidado na hora de quebrar esse muro, ó. Porque se tiver no alcance da torre do mago. E você, por exemplo, solta os quebram muros aqui, ó. A torre do mago rita, mata eles. Morteiro, torre de bomba. Tem que tomar muito cuidado. Torre de bomba também. Se tiver no alcance assim, ó. Se você quer soltar o quebram muros. E tiver num... Uma tropa aqui, ó. E ele irritar a tropa e o quebram muros tiver junto. Mata tudo, porque é dano pro área. Tendo esses cuidados aí, ó. Dá pra quebrar de boa pra entrar. Quando a queen tá no centro. E é... É praticamente sim, né? Não é muito complicado. Tendo esses cuidadinhos aí, no hora de quebrar. Pegou a rainha. Pegou o castelo. É fácil de dar PT, ó. Porque ele usou P.E.K.K.A. Pra afunilar. Só tá P.E.K.K.A. Lá, ó. Quebrou, ó. Porque a defesa tava batendo a P.E.K.A. Ó. Já vai afunilar aqui, ó. Já entrou com o rei, a rainha e o lançador do castelo. Aqui ele não vai rodar, porque o muro tá aberto. Ó. Já leva um veneno. Joga uma fúria ali pra ajudar a pegar o castelo. E aqui, ó. Ó. Aí depois só dropar os rogos. Ele dropou por aqui, ó. Poderia dropar por qualquer lado aqui, ó. Ó. Dropou os rogos, ó. Separado pra ir afunilando. E também... Dá a prioridade de curar, igual aqui, ó. Tem Toro do Mago. Ó. Toro do Mago cura. Porque a Toro do Mago dá dano pro Arya. Se tiver alguma bomba. Igual aqui, ó. Tinha uma bomba, ó. E a... E a bomba explodia. A Toro do Mago aqui, tá? Mata os rogos rapidão. Curando aí nas Toro do Mago, ó. Igual aqui, vai ter que curar de novo. Nesse espaço aqui. Deve ter bomba gigante. Ó. Ó. Tinha umas bombinhas ali, ó. A bomba tava ali. Aí o rei. O rei só ataca os rogos. Quando o... O rogos para, ó. Senão ele fica andando igual o Bobo aí, ó. Atrás dos... Dos rogos. Ó. Ele leva os Naguinho pra limpar. Pode levar algum Globo também. Globo é bom pra limpeza aqui. Vou pegar esses depósitos. Esses coletor. Ó. Acabou a defesa. Vai pegar o rei. E pê tesouro. Fácil, fácil. É... É bom levar Globo. Que o Globo limpa mais rápido que a arqueira. Igual mina de ouro, velho. Coletor de lixinho, ó. Os depósitos. Os... Os... Os Globo, ele é... Eles... Tem mais dano, né. Olha, o apetezou. Ainda sobrou um punhado de corredor. Esse ataque com o CV-9 é muito forte. Fazendo a entrada. Top. Pegou o castelo. E rainha. E já era. E tendo cuidado aí. Você curar... Nas torres de bomba e torres do mago. Dá PT fácil, hein. Qualquer CV-9, fumata aí, ó. As tropas essas daí, ó. Pode levar um golem... Um golem e uma peca. Um golem que aguenta mais pancada, né. Que tiver muita defesa no lugar assim. Você solta o golem. Pra dar tempo dos magos limpar. E na outra, você solta uma peca. Eu acho que seria melhor. Com peca também dá de boa. Que a peca é bom. Que ela ajuda... Pegar herói, né. Pegar os heróis e limpar. O dano dela é muito. O outro PT foi aqui, ó. Nesse aqui, tá vendo? O castelo e a Queen. Tá complicado de matar. Porque tá no centro. Esse layout aqui vem muito. O layout é antigo. Mas a galera usa muito ele. Aqui, ó. Como a rainha tá lá no centro. Complicado. Faz uma entrada. Ó, afunila. Afunilando aqui, ó. Quebra esse muro. E entra com o bonde aqui, ó. Com os heróis e o castelo. O lançador no castelo aqui, ó. Joga um pulo. Nesse aqui já tem que levar um pulo. Porque não tem como abrir. Aqui, ó. Aí tem que levar um pulo nesse ataque. Eu vou ficar de olhos abertos. Leva um pulo. Abriu aqui. Joga um pulo aqui. Pra ter acesso aqui, ó. As tropas caindo aqui. Pra dentro aqui, ó. Já vai pegar a XB. Você vai pegar castelo. Vai pegar rei. Vai pegar rainha. Se conseguir. Igual um leal desse aqui. Entrar aqui. Eu jogar as tropas aqui dentro. É. Dá PT super fácil aí, ó. Porque. É. Acaba com o leal. Acho que ele vai pegar o zero. Apesar do zero estar fraco. Mas, ó. Pega o herói. Pega a XB. Aqui, ó. Quando tem aqui também tem um buraco. Quando é assim, é bom. Quando você for atacar. Solta uma. Ou mesmo antes que você dropar os rogs. Você solta uma arqueira. Que bem provável que tem uma bomba gigante aqui, ó. Nesse espaço. Solta uma arqueirinha pra desarmar. E depois dropa os rogs. É a ideia mesmo. É fazer a entradinha. Afunilou. Fazer a entrada aqui, ó. Já tem que tomar cuidado, cara. Tem Torre do Mago. Tem que soltar uma. Por exemplo. Soltar uma Pega. Por exemplo, aqui, ó. Pega um gole. Quando a Pega estiver aqui, ó. Vai distrair a Torre do Mago. E a Torre do Mago tão distraída. Dá pra você soltar os quebra-muros aqui, ó. Porque um gole aqui, ó. Se não tiver nada distraindo aqui, ó. Se for querer abrir aqui, por exemplo. E o Mago Rita mata os quebra-muros. Você não entra. Não vai pegar a Queen em castelo. E vai dar merda. Então tem que tomar esses cuidados aí, ó. Aqui já era meio complicado, ó. Tem que ter atenção aqui, ó. E outra coisa que eu esqueci de falar no outro ataque ali, ó. Sempre leva quatro quebra-muros. Solta um de teste. Que pode ter mola. Pode ter bombinha. Se você soltar os quatro quebra-muros pra abrir aqui, ó. Se tiver uma bombinha. Bombinha mata todos. E não vai abrir também o muro. E vai dar merda. Aqui, ó. Ele já não levou P.E.K.A. Ele levou dois gole, ó. Ó. Soltou um quebra-muros teste, ó. Ó. O Mago tava batendo no gole. Aí ele abriu de boa. Aqui poderia ter afunilado mais aqui, ó. Soltado um Mago aqui, ó. Porque tinha um risco ali, ó. Das tropas rodarem. Mas entrou. Jogou o pulo. Ó. Vai entrar os heróis. Os lançadores. Tudo entrou pra dentro da vila. Joga o veneno. Ó. Tinha DG Electro nível 4. Ó. Vai acabar com o layout, ó. Ó. Os lançadores full, ó. Pega o P.E.G.B. Esse tudinho. Pega a castela e pega a rainha. Aí daí só dropar num canto desse aqui, ó. No outro. Tanto faz. Ó. Dropando aqui, ó. Aqui já deixa pra curar aqui, ó. Porque precisou levar menos cura. Porque jogou. Usou uma fura e um pulo ali, ó. Aqui bem aí, ó. Que eu falei aqui, ó. Olha a bomba ali, ó. Tá vendo? Tinha soltado um arqueirinho ali, ó. Só vai deixar a última cura pra outra Torre do Mago lá, ó. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Que a galera sempre coloca bomba gigante na perda Torre do Mago. Porque se o cara não curar e a Torre do Doge, a Torre, a bomba onde explodir e o Mago ritar ao mesmo tempo. Porque a bomba já tira muita vida dos corredores. E o Mago rita. Aí pega eles tudo e mata rapidão. Então tem que ter atenção em todo Mago, hein. Tem que tomar cuidado com esse ataque aqui e curar. Feito isso, ó. Rainha, sobrou rainha, sobrou um golem. É muito forte esse ataque aqui, ó. É a verdade, não minto. É um dos ataques mais fortes do jogo agora. Ultimamente, eu não tô em partida do CV7 aí até o CV3. Corredor tá muito forte. Pode usar aí tranquilo. Você vai imitar demais nas guerras. Tendo esses cuidados de quebrar o muro ali, ó. E entrar pra dentro. É GG. Então esse... Espero ter ajudado aí, hein. Só você treinar aí, eu dar umas treinadas. Pra você aprender a abrir o muro. Pegar cunho, pegar castelo. Pra você ficar fera aí no desafio. Com esse ataque aí, ó. Você pode usar em qualquer CV9 e fumado que você vai imitar. Vai petezar todo mundo. Não esquece de deixar o like. E o like ajuda demais. Inscreva-se no canal, você não é inscrito. Ativa o sino. Compartilha aí com a galera. E falou, tamo junto. É nóis.